Te amo, Jesus Cristo, te amo, Jesus Cristo, e quero sempre te amar. Estar contigo é bem melhor, te amo, Jesus Cristo, te amo, Jesus Cristo, e quero sempre te amar, estou muito feliz. Sim, é você que me conduz. A salvação foi quem me deu, e agora quero eu, aqui viver só para ti. Te amo, Jesus Cristo, te amo, Jesus Cristo, e quero sempre te amar. Estar contigo é bem melhor, te amo, Jesus Cristo, te amo, Jesus Cristo, e quero sempre te amar, estou muito feliz. Enquanto eu aqui viver, o seu amor vou exaltar. O hino novo canta-me, sempre louvando ao meu rei. Te amo, Jesus Cristo, te amo, Jesus Cristo, e quero sempre te amar. Estar contigo é bem melhor, te amo, Jesus Cristo, e quero sempre te amar. Estar contigo é bem melhor, te amo, Jesus Cristo, e quero sempre te amar. Amém. 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 Deus começamos humilde, 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 né? Num celular simples, não sabia encarar a câmera, né? É, português falava bem mais errado, porque com o tempo a gente vai aprimorando, vai melhorando, né? É, falar o português é difícil mesmo, né? Pra todo mundo, claro. Mas eu estou muito feliz, graças a Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Graças a Deus, Deus é muito bom. Então, estamos com esse hino, né? Com esse vídeo, 276, 276 vídeos. Já é um número, assim, bem significativo, né? Graças a Deus. Quantos hinos e corinhos, hein? E mais este hino, belíssimo hino. Te amo, Jesus Cristo, nós devemos amar a Deus. É o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Cristo, né? Ao Espírito Santo de Deus. Porque Ele nos amou primeiro, né? Ah, como é bom. É como é bom você amar a Deus, né? Porque você... A alegria vem do Espírito Santo. E você passa a ser feliz. Você pode passar por qualquer problema, né? Mas você está alicerçado em Cristo. Você... Você vence. Você é feliz. Como que é bom amar. Se você não aceitou a Cristo como Senhor Salvador, você não tem essa alegria. Saiba que Jesus te amou primeiro, um amor incondicional. Ele deu a vida dEle por você. Você é um escolhido de Deus. Receba a Cristo para a tua vida. Ele entregou a vida dEle para a humanidade, para todos. Ele amou a todos. Então, se você não recebeu a Cristo para a tua vida, a hora é agora. Jesus te ama. Então, receba Ele para a tua vida. Confessa. A tua boca confessa. E o teu coração crê. Que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Senhor, eu reconheço. Eu sou pecador e Tu és o meu Senhor. Tu és o que tira o pecado desse mundo. Perdoa, Senhor, os meus pecados. Escreva o meu nome no livro da vida. Senhor, a partir de agora eu quero servi-Lo. Eu quero segui-Lo. Procure alguém que você conheça aí. Na sua cidade. E para que você possa receber as orientações. Dentro da palavra. E ficar firme com o Senhor participando do corpo de Cristo. Passar pelo batismo. Pelas águas. Isso é muito importante. E aguardando a segunda vinda de Cristo. Porque está prestes a acontecer. Ah. Jesus vem. Ele vem nos buscar. Sinais, sinais. E mais sinais aí acontecendo no mundo. Temos que estar com a nossa vida espiritual. É preparada. A qualquer momento. Temos que ter uma vida em santificação. Peça perdão dos seus pecados. Todos os dias nós temos que pedir perdão. Porque nós erramos. Nós somos falhos. Somos fracos. Graças a Deus. Que pela fé. Pelo amor de Cristo. Pela graça do Senhor Jesus Cristo. Temos a salvação. Deus está sempre pronto. É. E nos perdoar. Porque a misericórdia dEle é rico. Em misericórdia. A misericórdia dEle é muito grande. Mas você tem que conversar com Deus. Dar nome aos bois. Conversa com Deus. Não adianta nada você chegar diante de Deus. Na presença de Deus. No teu nome. No meu nome. No nome de Joaquim. De Antônio. De João. Não vai resolver. Viu? É. Não vai resolver. Só no nome de Jesus. Senhor Deus. Eu venho na tua presença. Através do seu Filho. Amado Jesus Cristo. É. O meu Senhor e Salvador hoje. Tem misericórdia de mim. Eu fiz isso. Eu falei isso. E tu não aceita. Então eu venho na sua presença. Pedi perdão. Pelo seu Filho. Amado Jesus Cristo. Perdoa. Não vou fazer mais. É. E Deus está sempre pronto em nos perdoar. O inimigo das nossas almas quer te levar para o inferno. Jesus Cristo quer te levar para o céu. Né. Então receba Ele como Senhor e Salvador para a tua vida. E a sua vida vai modificar. Eu tenho certeza. Porque aconteceu comigo. Graças a Deus por isso. Que hino lindo, hein? Ah. Guardeto. As irmãs. É. É. O grupo Harmonia Celeste. Antigo, hein? Antigo. Que vozes, hein? São irmãs. Graças a Deus, hein? Que voz, hein? É. Cantam muito bem mesmo, né? Eu resolvi gravar. É. Porque é antigo, hein? É. O hino que tem uma mensagem. Mensagem que sai do coração de Deus para os nossos corações. Que é quarteto, harmonia. É. Como que cantam mesmo essas irmãs. Se você gostou, então deixa aí o seu like. Eu te agradeço em nome de Jesus. Se você não se inscreveu no canal, inscreva-se. Eu te agradeço, né? Aos inscritos, eu te agradeço. Te agradeço também aos que... Agradeço também aos que comentam, né? Receba um forte abraço. Aos inscritos, um forte abraço. Te agradeço em nome do Senhor Jesus. O canal vai crescendo, né? De vez em quando eu falo, né? Nos vídeos, né? Eu tenho que sempre lembrar. Esse canal não é monetizado. Sem fins lucrativos. Eu não recebo nada, né? Não sou profissional. Sou amador. Mas eu canto como se fosse profissional, né? Caprichar pra vocês, né? E pra louvar a Deus, né? Não é de qualquer jeito. É importante isso, né? Não faço shows. Eu não sou pastor. Eu não sou cantor. Eu louvo a Deus. Quando eu vou ao templo, quando eu vou à igreja, louvar ao Senhor, eu sento no banco, como os outros. É normal, né? Eu não faço apresentações, shows. Eu tenho esse trabalho aqui porque está escrito na Bíblia, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então, aqui não está falando A ou B, se é pobre, se é rico, se é homem, se é mulher, se é pastor ou se não é, né? Todos, né? Jesus deu uma ordem pra todos. Ide por todo mundo. Então, eu encontrei esse e-mail através do YouTube, né? Apresentando esses hinos e corinhos antigos e falando de Cristo. Apresentando a Cristo, né? Pra alcançar vidas. Porque o Espírito Santo é o que convence o homem do pecado. Graças a Deus por isso, né? Então, eu sempre, de vez em quando, eu lembro, né? Comento aqui nos vídeos pra dizer que é sem fins lucrativos. Esse canal aqui é pra anunciar Cristo através desses hinos. Como você acabou de ouvir, assim, né? Te amo, Jesus Cristo. Esse grupo musical abençoado mesmo por Deus, né? Graças a Deus. Então, fico por aqui. Vou vasculhar mais um hino, um corinho antigo, né? Se não recorra a harpa cristã ou o cantor cristão, né? Graças a Deus por isso, né? Ah, maravilha, hein? Tem cada hino na harpa cristã inspirados mesmo pelo Espírito Santo de Deus, né? Nos vemos no próximo vídeo. Como de costume. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Então, até lá. Orem por mim. Estar orando por você, né? Deus te conhece. Deus sabe da sua vida. Até a próxima. Fiquem todos com Deus. Tchau. Fiquem todos com Deus.